Fala galerinha do canal Vinícius Helder no Youtube Muito obrigado, nós estamos chegando a 4 mil inscritos Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui pessoal Hoje nós estamos testando Essa box aqui Box Fama 201 Hoje nós estamos testando ela aqui pessoal Essa é a 718 Que é essa que eu estou entrando aqui Pessoal que tem dúvida aí Se essa máquina queima ou não O 718 Nós estamos soldando ele com 2,5 aqui Conarco A18 E7018 É o eletrônico que nós estamos soldando aqui O rapazinho está fazendo o teste aqui Na tubulação 6G com ele Está terminando aqui na tubulação 6G E a máquina está provada Maquininha boa Já soldou ali Uma, dois, três, quatro eleitores Com ela Ela não disparou até agora O sensor de temperatura Que é aquele sensor que a máquina corta ali Para não queimar E está de parabéns a maquininha Flama Flama, né Flama 201 Da box Olha só Essa maquininha é do próprio aluno aí Que ele comprou para poder treinar E aí Foi um bom investimento Não foi, parceiro? Maturinha boa, né? Pra ver Aí Hoje ele trouxe aqui pessoal Já para Testar ela Ela está ligada 220 volts Tá, pessoal? 220 volts Já está ligada 220 volts Aqui E Não tem nada que falar Sobre a maquininha A maquininha é muito boa Soldar TIG Eletoro Tá? Já vem escrito aqui, ó Que ela Solda qualquer tipo de eletoro 70 18 60 10 Hoje nós estamos aqui Ele trouxe hoje aqui Para nós Para ele treinar Na tubulação 6G Que ele está treinando aí, ó E aí Finalizou? Aqui no canal E aí Como é que ficou aí Muito bom? É isso aí, cara Muito bom Ele está treinando com ela aqui, pessoal Então se você Está querendo comprar Uma maquininha boa aí Para queimar Um 70 18 60 13 A gente te indica também aqui Na escolinha Venil Suelda De saudade Essa maquininha aqui Muito linda, tá? Eu tenho uma parecida aqui Que eu fiz o teste com ela, pessoal Eu acho que deve ser Da mesma fabricante, né? Porque é a mesma coisa Praticamente, olha só Essa daqui é aquela Que eu fiz no vídeo anterior Aí E olha aí Para você que está pensando Em fazer um culto De saudador Vou então comprar uma máquina Para você deixar em casa Olha só Plama 201 da Box Excelente máquina, olha A saudade está no 70 e 18 Queimando com ela E olha que Barulho gostoso Da máquina de esquentar E esse é o prendo, pessoal Da 6G A gente faz um guia No tubo E o aluno Começa aprendendo logo Como ele já é saudador De eletrodo revestido Ele já está aprendendo A de fazer O acabamento É isso aí Valeu? Se você gostou do videozinho Se inscreve no canal Deixa seu like aí Tamo junto Tchau 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 Tchau